Olá, saudações, é, você, saudações a todos aí, você também, tá sempre aí acompanhando aí o canal, viajando com o Kiko Panese Já reconheceu onde é que nós estamos, né, você passa por aqui também E pra aqueles que não passam, daí eu já vou dizer, né, a gente tá passando aqui em Canguaretama, Canguaretama Ficou Goianinha lá pra trás E pra frente aí vai ter também, já, aqueles lugares que a gente já passa, né, já filmou Já passa não, passa sempre A gente passa sempre E tem vídeo ali, né, Mamanguape, Mamanguape pra cá, João Pessoa também Chegando em João Pessoa, Campina Grande Essa viagem aqui, vamos ver se conseguimos carregar em Campina Grande, vamos ver Por enquanto ainda não tem nenhuma confirmação, mas eu tô descendo, sentindo aí Campina Grande Mas vai dar tudo certo Com certeza, com a lei divina aí, vai me direcionar pro caminho certo e vai dar tudo certo na viagem Por enquanto tem um vazio, né, tem um vazio Deu uma procurada de carga ali De Natal, tinha mais, era pra São Luís, pro Belém Daí não dá não, pra mim não dá não E aí pra perto, muito perto, né Tipo ali, Natal pra Mossoró Daí não dá, né, tem que pegar sentido descendo Aí tinha, né, tinha outras cargas também Pra, pros lugares que eu queria Mas daí, não é pro tipo do meu caminhão Daí já precisa ser um caminhão aberto Não pode ser baú Uns tem que ser, eu acho que câmera fria Então o meu, daí o meu não dá, né Mas tranquilo Descarreguei aí no Rio Grande do Norte, Natal Aí final de semana aí, fiquemos com a galera ali Uma turma de amigos Encontramos vários amigos aí No dia que tava descarregando, apareceu uma galera lá também, né O John Lennon John Lennon John Lennon pedalou de bike lá de Pernambuco Até Até ali é no Emaús aí Pra me conhecer lá Teve outras galera também ali, né O pessoal ali que Que foi lá também, o Robson Robson, o filho dele Normal aí, né O João, o João não O Roberto Silva Roberto Silva Quem mais, quem mais ali Galego Seu Adeníris Obrigado aí O Augusto aí, né Mandou um feijãozinho verde Pra mim, né Tá lá na geladeira Fique tranquilo Se eu não comer ele aqui Eu como em casa Na geladeira, lá na estrada Berger, Rose Aí fomos sair, né Final de semana Eita Que pulou Deixa eu ajeitar aqui Senão ele vai tombar ali Saímos ali Saímos ali pra beira De um rio E o Elisandro Elisandro Com a esposa O pai dele O neto A mãe dele também, né Acho que é a mãe dele Ele vai estar junto com o neto Mal o galego A esposa A filha Mais o filho E assim foi o final de semana E agora não trabalhar De qualquer maneira No domingo Ele é reservado Pra gente descansar, né E eu no domingo Não tava fazendo nada Não tinha nem o que fazer Vazio Não tinha nem o que confirmar Nada, né De carga Então o negócio É pra ir pra uma terapia, né Larga Caminhão Deixar bem guardado No estacionamento Nem mexe com o caminhão A turma vai de carro Nos lugares Lugar bacana É isso que eu me refiro, né A gente tem amizade boa, né Onde chega Onde chega tem amigos Isso é muito bom Isso é muito bom Os contatos Que a gente tem também Quando tem os contatos Bão Isso é bom demais também Ó o busão Progresso Azul Bonito, né Bonito o busão azul Da Progresso Pra quem é a galera Do busão aí Que gosta Eu acho bonito Eu acho bonito também Eu acho bonito Mas nunca tive oportunidade De dirigir um ônibus Nunca dirigi um ônibus Nem pequeno Nem micro ônibus Nunca dirigi um ônibus Também nunca tive oportunidade Mas eu acho que se pegasse um ônibus Ia Com certeza Pilotar do mesmo jeito E o tratamento com o pessoal Diz que lidar com o público É complicado Mas Se a gente souber conversar Saber dialogar, né Eu sempre digo que Com pequeno diálogo Você evita um grande conflito E pra lidar com pessoas Pra quem já trabalha com pessoas, né Se relaciona com bastante pessoas Tem horas que tem que ter Uma certa paciência, né O cara às vezes tem que ficar calado E aí deixar As coisas acontecerem, né Mas Com calma Com paciência Porque lidar com pessoas Não é fácil Eu sempre já trabalhei Mas em outro setor Nada a ver com ônibus Mas Lida com bastante pessoas Mas cada um com sua Sua área, né Mas eu saberia administrar Com certeza Porque me perguntaram O que que tu já pilotou o ônibus Tu já dirigiu o ônibus Então, amigão Não Nunca Nunca tive a oportunidade De dirigir um ônibus Tive essa oportunidade também Mas agora, né Eu tenho que trabalhar pra mim Então tem que Tem que me virar, né Ninguém vai lá em casa Perguntar se as minhas contas Tá em dia Se eu já paguei Água, luz, telefone Ninguém vai lá em casa Perguntar se os potinhos lá Tão cheios Conseguiu fazer a feira do mês É assim Acho que alguém vai lá perguntar Não vai De jeito nenhum Real, hein Não que eu queira Não tô insinuando a isso Eu tô insinuando assim Eu tô falando que Que muitas vezes Tem pessoas que se acomodam, né Achando que A obrigação é de Fulano, beltrano, ciclano Sei lá o que, né A obrigação é Deles me ajudar Porque eu tô Eu tô Sem serviço Tô desempregado Ou eu tô empregado Ou não gosto daquele serviço Não, gente Se o cara ficar desempregado Pior ainda Eu acredito que tem uns quantos empregados aí O pessoal às vezes passa uns comentários Os quantos empregados Atrás de um serviço E tem muitos que estão empregados E não dão o valor E aí Daí tem aquela conversa O cara tá empregado E ainda às vezes Ficou reclamando Ficou falando Que é isso, que é aquilo A gente tem que trabalhar em um lugar Onde tá descontento Não é bom nem trabalhar A gente tem que fazer aquilo que gosta, né E às vezes tem pessoas Que gostam de fazer certo serviço Mas não tem oportunidade De estar naquele serviço Naquele setor Isso aí também é cruel, né A pessoa não consegue chegar Até a Até onde quer chegar Não consegue É, às vezes não consegue Mas se a gente tiver determinação E a gente lutar Pelaquilo que a gente quer A gente consegue Consegue Ei, mas tu demorou tanto tempo Pra realizar teu sonho É, meu sonho Ele foi pra um caminho assim Bem longo, sabe E... E esse caminho Foi direcionado por Deus Mesmo Porque Se ele me botou No caminho mais longo É, porque nesse caminho Com certeza Eu tinha muito o que aprender, né Pra chegar onde eu queria chegar Só que eu tô caminhando ainda Se não se engane Meu sonho não Meu sonho não tá realizado ainda E eu tô no caminho Eu sei que ele me botou No caminho E eu sempre peço Me bota no melhor caminho Que eu quero chegar Eu quero chegar lá É, lá mesmo Na tua imaginação Você que tá assistindo o vídeo Aí você deve ter viajado No tempo agora, né Você se imaginou Realizando teu sonho também, né Você chegando lá Com aquela vitória É, você também, né Que tá assistindo aí E se sente, já se sentiu realizado, né Naquilo que sonhava em ter Ou fazer Ou enfim Sonho Sonho realizado Felicidade deve ser muito grande Você traçar um objetivo E você conquistar aquilo É muito bom Seja o que for Seja o que for Quando a gente conquista, né Com os nossos O nosso O nosso esforço mesmo Aí é É bom demais Aquela satisfação O ego aumenta Mas é isso aí, galera Olha aí Plantação de cana E o que tem E o vento Vocês estão vendo Olha a vegetação lá Olha os Pé de coqueiro O vento que vem no mar Aqui pro lado esquerdo Que é o mar Aquele litoral Olha o vento Vem do mar pra cá Olha como entorta Mesmo Os coqueiros Um pouquinho Um pouquinho gelado A ganha bem gelada É o canal Rapaz Não tem ninguém No Cebetal Aqui Ficou sem conexão Fica só um radar Ali procurando Cebetal O radar tá procurando Mas ele travou No Canal 38 Tinha um O JB Lopes PB É Tava ali, ó Conseguia ver Porque tu marca em cima Parece Mas lá Eu vou tirar fora E depois eu atualizo E depois eu atualizo Posto fiscal Posto fiscal Posto fiscal aqui Da Da divisa aí Do Rio Grande do Norte Com a Paraíba Mas como tá fechado, né E eu tô vazio também Então Ali, ó Sobe barreira sanitária E nem tem ninguém ali Fechado Quilômetro 2, ó A BR-101 Mas no estado da Paraíba E eu fui lá no Marco Zero Essa viagem Lá em Touros Lá em Touros Marco Zero Da BR-101 Pelo menos a placa lá Não tava mentindo, né Acredito eu que não Porque pra botarem Numa placa No Marco Zero Distância deu quanto? 4.725 Parece que era É Na foto que eu Até coloquei no Instagram Uma Uma placa lá Com a quilometragem Rio Grande do Norte Ao Rio Grande do Sul Mil? É Mil 725 Acho que é Se não for Eu boto a foto aí Obras na frente Vamos diminuir a velocidade Devagar, motor Ó Conhecido ali Fez sinal pra mim Só é o Kiko Alguém tem que fazer Aquele serviço Né E aí Sempre tem uma galera Que faz o serviço E é bom Porque vocês estão Limpando a rodovia Aí Rodovia limpa Ó Rodovia que não é pedagiada Pelo menos de Natal Até João Pessoa Não João Pessoa Da BR-101 É Tem aqui Rio Grande do Norte Aqui a gente saiu Tá na Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia É Esses estados Aqui na 101 Não Não tem pedágio Aí no Espírito Santo Descendo Aí sim Tem pedágio Lá no Rio Grande do Sul Eu não sei Se tem Mas deve ter Tudo que é estrada lá Tem pedágio E aí eu vou dizer uma coisa Pra vocês Quer dizer Não precisa nem dizer Né Vocês estão vendo Rodovia aqui Dá de 10 a 0 E muita rodovia Pedagiada De 10 a 0 Mataraca Mataraca Entra ali Galera Mataraca Você quer ir pra Mataraca Olha o trenzão Puxador de cana Valeu galera Um abraço Que a paz do senhor esteja com cada um de vocês Vamos finalizando aí o vídeo Agradecendo a cada um aí E vamos até os próximos episódios Nós voltaremos Com o Kiko Borezi Valeu Grande abraço Fui Tchau 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 Tchau